Não, não, não. O A é do avião, não é do bagulho da palavra. O avião, aviação. Trem... Ah, é? Trenção. Trenção. É, pô. Trenção. É porque na minha cabeça tava avião. Avião. Ah, Tex, eu vou passar um jeito mais nesses caras aí, bora. E eu que sou o gênio. Eita, aí morremos. Aí se perdeu. Pô, quero matar esses caras logo, porque esse aqui vai demorar. Tamo em Naro's, né? Deve ser naquela casa ali. Vou passar de carro e você mata ele. Ah, vamos. Ah, aqui eu morri. Tô safe, tô safe. Ele tá atrás da casa. Ah, era ruimzinho, era ruimzinho, era bot. Eu quase morri. Calma, Thug, eu tenho repar... Cê tá com folha de voo, porra! Foi mal, foi mal. Me perdi, me perdi, me perdi, me perdi, me perdi. Perdão, perdão, perdão. Peça desculpa. Me perdi. O cara destrói um dia, uma live, porra, porra, da brincadeira. Perdão, me perdi, me perdi, me perdi, me perdi. Eu pensei que teu coletivo tava quebrado, teu coletivo tava fofo. Tá pegando tudo. Ele não segura, ele vai cair pro gás, véi. Não cai. Ai! Sim, player. Pô, é o professor. Vai o seu gostezinho, merda! Para de dar goste! Pra quem não entende, eu tenho que falar isso pra ver se o cara xinga ele. Gostezinho, lixo! Fica dando goste na live aí, seu lixo! É se eu gosto de mandar que os caras façam de falar, ó... Que nem é famoso, nem de que... Não tô dando goste, não! Sim, 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 sim! Esse cara quer humilhar, pô. Ele já meteu tudo, não é nem famoso, moleque. Ó, dropeça quatro fora aí, essa porra aí não mata mesmo. Primeira vez que eu fiz isso, mano, e o cara meteu essa... Não é nem famoso, eu fiquei triste, real, mano. Doeu, velho. Doeu, deu de futebol. Mano, eu não consigo carregar a bala, velho. Tô com muita coisa. Dropa, peça 30 HE que cê tem aí. Duas HE, duas flash, uma smoke e duas mole. Tô com dois de cada. Vambora. Acho que é três Realmente Repair e três Armor Repair. O cara falou que de trem é ferrovia, pô. Ferrovia é de ferro, animal. Carrega ferro. É trenção, pô. Trenção. E foi, foi Newton que descobriu a trenção. Caralho. Aí, me deu vontade de apertar F aqui e fechar a live, velho. Não é a Trenlade de Newton? Não tem a inércia e a trenção? Por que que eu sou seu amigo, velho? Tira na direita? Fone tá bom mesmo, rapaziada. Pode comprar. Depois de sete anos, melhor. Fica aí, ó. O que que eu tava de SKS na mão, dando tiro no cara, velho? Se perdeu. Cara, eu queria ter parado, mas o carro literalmente não parou na neve, tá ligado? Eu fui deslizando até da merda. E o pior é que eu sabia do carro da direita. Depois que eu noquei o primeiro, eu...